Fala, galera, você está se preparando aí para o concurso público da Polícia Militar do Estado da Bahia? Você sabe que saiu o edital, são duas mil vagas para você conseguir se tornar policial militar da Bahia no ano de 2023. Mas o edital já está na praça, daqui a pouco começam as inscrições, então você precisa estudar de forma direcionada. O edital trouxe aí para você se tornar soldado da Polícia Militar da Bahia a matéria de direitos humanos. Eu sou o professor Heber Estacano, aqui do Sou Concurseiro Vou Passar, e eu vou te dar o PRD, é o que você precisa estudar para acertar as questões de direitos humanos na tua prova. Ah, professor, eu vou estudar todo o edital, tudo que está no edital. Meus amigos, se você tiver tempo, pode estudar, mas você precisa direcionar a sua revisão só naquilo que tem mais peso, recorrência e dificuldade, é o nosso PRD, tá bom? Então, vou te entregar aqui o PRD de direitos humanos. O edital trouxe aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Declaração de Pequim, adotada pela 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, Ação para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz. E aí, professor, o que eu preciso focar aqui, que geralmente aparece aí em provas da FCC? Vamos lá. Os dois primeiros assuntos do edital, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Isso aí você tem que chegar na prova voando nesses dois assuntos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tanto a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? de 1948, isso aqui tem PRD, PRD, mais, 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 então tem grande peso, recorrência e dificuldade. E também o Pacto de São José da Costa Rica. São José da Costa Rica. Beleza? É lógico. Dentro dos teus estudos, você consegue encaixar aí o estudo desses dois principais assuntos de direitos humanos no intervalo de estudar para português, direito penal militar, estudar informática, é lógico que você vai dar uma prioridade extrema ali ao bloco geral, né, que vem mais questões, 50 questões, enquanto que o bloco especial vem aí 30 questões. Mas a questão que estará na tua prova certamente vai ser ou da DUDH ou do Pacto de São José da Costa Rica. Meus amigos, estude de forma direcionada, estude com PRD, estude que você vai se tornar policial militar da Bahia. Vamos juntos, senhores!